Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o hidratante acetinado Elizeblenck Oboticário. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo, eu vou mostrar a embalagem para vocês e quem me acompanha com frequência aqui, com certeza, deve ter visualizado o vídeo na qual eu mostro os produtos que chegou por aqui, aproveitando a promoção que está disponível no ciclo 11 de 2020. Esse aqui é o hidratante, a embaladinha de vidro, como os demais hidratantes da linha Elize, a tampa dourada, eu vou aproximar para vocês a tampa, o frasco de vidro, como eu falei, lembrando que todos os hidratantes acetinados de Oboticário vem dentro da caixinha e vem lacrado. Então, gente, o que dizer desse hidratante? Ele é um hidratante acetinado, ele é um hidratante que, como os demais hidratantes da linha Elize, deixa a pele macia, hidratada, aveludada e, principalmente, cheirosa. Isso mesmo, esse hidratante também, como os demais da linha, deixa a pele super perfumada, cheirosa. Gente, o que dizer desse hidratante? Estou encantada tanto com ele quanto os demais da família Elize e os perfumes também, é claro. Então, o que dizer? Assim que eu aplico esse hidratante na minha pele, eu usei ele tanto com maior quantidade ou em menor quantidade. Se você usar em maior quantidade, ele vai perfumar mais a sua pele, porém, vai demorar um pouquinho para secar. Vai demorar um pouquinho para absorver na pele. Se você passar em menor quantidade, ele vai perfumar, porém, um pouquinho menos e vai secar rápido. A pele vai absorver o hidratante mais rapidamente. E aí, vem aquela famosa pergunta. O hidratante Elize Blanc substitui o perfume? Sim. Como os demais hidratantes da linha Elize, ele substitui o perfume, sim, porém, da seguinte forma. Durante uma hora e meia, duas horas, ele exala, ele projeta muito a ponto de as pessoas pensarem que você está usando um perfume e não um hidratante. Passadas uma hora e meia, duas horas, ele se acalma, porém, fica uma perfumação tão gostosa, tão cheirosa, rente a pele. Mas é aquele rente a pele que você consegue sentir o tempo todo. E nas primeiras horas, na qual ele projeta e exala como se fosse um perfume, quem está no mesmo ambiente que você vai sentir e vai perguntar se você está usando um perfume. Ele tem a mesma fragrância, igual e idêntica ao perfume Elize Blanc. É maravilhoso, eu estou encantada. E pra falar pra vocês, assim, com toda sinceridade, de todos os hidratantes da linha Elize, esse aqui ganhou o meu coração de uma tal forma que não vou ficar sem. A fragrância, gente, eu não sei se é porque nesta fragrância ela tem a pera, né? Tanto no perfume quanto no hidratante dá pra sentir a pera. E eu gosto muito de perfumes que tem a pera em evidência, principalmente quando se trata de uma pera mais docinha ou até mesmo da pera mais suculenta. Porém, nesse hidratante aqui, ele segue a mesma linha do perfume, eu sinto como se... As mesmas coisas que eu sinto no perfume, eu sinto no hidratante Elize Blanc. Não vou entrar muito em detalhes, em questão de fragrância, porque tem a resenha aqui no canal. Quem não assistiu, eu convido você a pesquisar e conhecer o perfume. Conhecer um pouquinho mais do resultado que eu tive na minha pele. Lembrando, como eu sempre falo, fixação, desenvolvimento de fragrância, hidratação, tudo varia de pele para pele. Então, de repente na minha vai fixar mais, de repente algumas coisas na minha vai fixar menos. Então, gente, isso é algo assim muito pessoal. De repente eu estou falando para vocês, o hidratante é bom, eu amei o perfume, eu amei o hidratante, eu gosto da família Elize. E de repente você vai lá, né, compra. Às vezes você vai ter uma decepção de não fixar na pele de vocês. Ou também vocês vão se surpreender com o resultado da fixação dos produtos em questão de fragrância e projeção, né, perfumação na pele de vocês. Então, isso, às vezes é uma coisa muito pessoal. Então, gente, o youtuber serve como referência para vocês. Porém, lembrando que fixação e projeção e desenvolvimento da fragrância varia de pele para pele. Então, voltando aqui ao nosso assunto. O hidratante, ele fixa muito bem, ele hidrata. E aí vocês vão me perguntar, Ah, mas se eu não posso investir nos dois, qual você me indica? Aí, gente, em questão do resultado que eu tive na minha pele em relação ao perfume e à fragrância, eu vou deixar vocês, assim, bem à vontade. Porque, se a gente for pensar no lado do custo-benefício, se eu tenho um hidratante que fixa, projeta, e ele se comporta na minha pele como se fosse um perfume, na roupa, gente, ele gruda, tá? Na roupa ele tem uma fixação muito boa, porém, assim, moderada, tá? Nada, assim, de chamar atenção. Mas ele fica lá, tá? E eu tenho um perfume que fixa também e o custo-benefício dele é um pouco alto pra mim. Então, e aí? Qual que eu vou resolver? Lembrando, gente, que mais um detalhe. Na minha pele, o hidratante, ele se comportou de uma forma um pouco melhor em questão de perfumação do que o perfume, tá? Eles ficaram, assim, no meio termo. Então, por isso que eu falo pra vocês. Então, às vezes, compensa até investir no hidratante e se você gostar do hidratante, aí você vai, depois, investe no perfume. Porque um vai ajudar a potencializar o outro, né? Então, assim, se o perfume não tem aquele desenvolvimento que chega chegando e tal, e você quer que ele tenha uma fixação, uma projeção melhor, e se tratando que esse hidratante aqui, ele fixa, né? Ele tem uma performance de perfume na pele. E aí, se você, primeiro, investir no hidratante e gostar, aí você vai e investe no perfume, né? É melhor, quando se trata de uma linha, assim, com um custo-benefício alto, é melhor investir no hidratante primeiro e depois resolver se vai investir nos dois pra potencializar a fragrância. Então, fica a minha dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários aí. E aí, vocês querem saber também, né? E o tempo total de fixação da perfumação desse hidratante na pele? Na minha pele, passada uma hora e meia, duas horas, ele deu uma leve acalmada e eu fiquei com a pele com aquela perfumação deliciosa, bem rente à pele. Mas sabe aquele rente à pele que bate, quando bate aquela brisa, você sempre tá sentindo o perfume em você? Tanto é, gente, que ontem eu estava usando esse hidratante e eu fui fazer como é de costume a minha atividade física. Fui pedalar a bicicleta ergométrica, né? Porque normalmente a gente não pode sair pra caminhar, não pode fazer nada, né? Em questão da pandemia, nem a escada que eu subia e descia aqui no prédio eu não estou mais fazendo. Então, eu resolvi pedalar a minha bicicleta ergométrica. E por incrível que pareça, eu estava usando esse hidratante, já era finalzinho de tarde, finalzinho da tarde. E eu pedalando lá, transpirando, e esse bichinho aqui, ó, exalando em mim. Mas bem pouquinho, tá? Mas esse pouquinho dava pra sentir. Então, fica a minha dica. E o tempo total de fixação da minha pele, assim, que eu conseguia sentir com a brisa, assim, e tudo mais, conforme eu falei, foi de três, de quatro a cinco horas, tá? Depois, na roupa ele fica. Inclusive, nos dias após eu ter usado esse hidratante, separando as roupas, né? O que foi pra lavar, o que foi pra guardar. Eu conseguia sentir na roupa esse hidratante bem, assim, não forte, como se ele tivesse acabado de ser aplicado. Mas estava lá, assim, na roupa. Eu dava pra sentir muito bem e saber que se trata do Elize Blanc. Então, gente, fica a minha dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários aí. Estou super curiosa pra testar o óleo perfumado do Elize Blanc também, porque essa fragrância me agradou muito. Então, fica a minha dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.